Boa tarde meus amigos, saindo hoje daqui da rua Henrique Dias na zona norte do Natal vamos mostrar aí um pouco dessas ruas vamos descendo aqui, atravessar ali as fronteiras se você conhece esse trajeto, comenta aí, deixa aquele likezão pra nós meus amigos isso é muito bom, isso você deixa Josinaldo feliz e vamos pro vídeo, acompanha aí até o final que vale a pena aqui no bairro Igapó show de bola temos aqui um super show, supermercado a placazinha aqui, extremóis, São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim, aeroporto tudo dá acesso aqui zona norte do Natal Barro Igapó se você já passou aqui, comenta de onde você está assistindo nossos vídeos aí e você que não está mais aqui, está fora da nossa capital está matando aí a saudade aí com nossos vídeos estamos se aproximando aqui da Avenida das Fronteiras vamos sair diretamente aqui no S S das Fronteiras o S fica aqui a nossa esquerda e a gente vai direto ali fica o S naquela esquina que tem aquela Casa Rosa e aqui a gente vai em frente atravessando aqui a Avenida das Fronteiras bastante sucata tem aí nas fronteiras essa aqui é a mão única desde lá que a gente saiu, que é a mão única o tempo que estava fazendo ali o viaduto do gancho de Igapó aí botaram aqui mão única que era o desvio que tinha para sair na BR-101 estamos passando aqui ao lado do Bar Cabeça do Bode fica aqui Bar Cabeça do Bode aqui muito conhecido aqui na Zona Norte olha a placazinha aqui sentido único siga em frente 40 km a gente vai aqui com 39, 40 agora não deixe de comentar meus amigos para me mandar aquela abração aí para vocês um abraço hoje vai aí para o meu amigo Moraes na BR como tem canal aí no Youtube vale a pena dar uma olhadinha conhecer o trabalho dele como é bom um abraço Moraes e Jesus continue nos abençoando vamos em frente aqui é o desvio que você pegava aqui à esquerda para sair na BR-101 vamos aqui em frente eita o cara caiu ali embriagado estamos aqui no Parque dos Coqueiros vamos pegar aqui à esquerda Parque dos Coqueiros essa rua aqui é a Santa Luzia Rua Santa Luzia Rua Santa Luzia 3 horas e 18 minutos da tarde meus amigos vamos passando 15 horas e 19 minutos e os meninos tudo ali na quadra ali no sol quente desse não está nem aí quente quando era boy também era desse jeito só pode jogar essa hora né estamos aqui na principal do Parque dos Coqueiros aqui é a principal do Parque dos Coqueiros quem conhece sabe essas ruas aqui à noite tem bastante cachorro-quente serestas final de semana assim fica aqui ao lado do Buraco de Vilma tem uma lagoa aqui nossa direita conhecida como Buraco de Vilma aqui no Parque dos Coqueiros o pessoal já está na gelo aí ó manda aquela cervejinha é de lei solzinho desse vale a pena olha aqui o Buraco da Vilma aí ó quando chove junta água aí saneamento joga para dentro vamos pegar a direita está dizendo que é proibido mas não é essa aqui não é a de lá meus amigos que pode aí o Buracão da Vilma aqui na terça-feira temos a feira aqui do Parque dos Coqueiros na terça-feira aqui a Rua Serigueiras Seringueiras Nossa Senhora da Apresentação bairro Nossa Senhora da Apresentação e essa aqui é a São Francisco Rua São Francisco na Zona Norte do Natal no bairro Nossa Senhora da Apresentação tem um primo meu que mora aqui Rua São Francisco confirmado tem a placazinha ali aqui há uns dez anos atrás só areia muita lama muito esgoto na rua tem um primo meu que mora pra cá ó Gilberto um abraço aí meu primo vai Gilberto Rua Eucalipto Cadê rua cruzando aí com um nome diferente vamos saindo aqui ao lado do Atacado Favorita era Supermercado Favorita aí mudou pra Atacado aqui ó Atacado Favorita vou entrar aqui no estacionamento dele pra mostrar pra vocês a frente aí olha aí a frente Atacado Favorita vamos entrar aqui dar o balão dentro do estacionamento só pra mostrar pra vocês aí pra deixar o vídeo melhor olha aí a frenteira bonita essa fachada eita olha aqui um vovozão esse aqui é um vovozão vectrazão aí geração 1 aí né esse aí é o primeiro 2.2 aí é 138 cavalos de potência viu bicho é brabo supermercado favorito atacado favorito 138 cavalinho 138 cavalinho meu irmão tem um desse aí mas não aguentou muito não viu aí não é pra quem quer não viu é pra quem pode dar de comer a ele principalmente esses mais antigos aí viu o cara chega pra mim o cara chega pra mim rapaz aquele teu vectra faz quantos quilômetros com litro rapaz aqui dentro da cidade faz 32 na bertha aí faça 45 aqui conversam olha aí a cara do vovozinho esse aí já tá dando uma fumada começando a fumar o cabajá tem que fazer o motorzinho aí viu não adianta você fazer só parte de força só a parte de força que estoura de trás a vez era dele que tava dentro da rotatória não quis ir eu gosto de cumprir a lei essa aqui é a rua Santarém Avenida Santarém o pessoal conhece como a avenida do do favorito aí é um famoso vovozão isso aí é a segunda geração depois dele veio outro mudou os para-choque, farol aí depois saiu aquele último que saiu até 2011 o que saiu 2011 é o Asta Europeu né veio pra cá pro Brasil os caras trouxeram como o VECRA Asta Europeu tá dando uma fumadazinha de verdade é porque os caras pegam esses carros dando logo um gás aí como o motorzinho dele viu ó o motor aí é cacete eu não gosto de gás no meu não meu é é o flex eu gosto que ele me renda gosto de botar o motorzinho pra suar fica pingando igual o cano de um ar-condicionado Avenida Santarém vamos até ali em frente o colégio Frazão na boa sorte Zona Norte do Natal quem conhece a Avenida Santarém aí meus amigos de onde é que você tá vendo esse vídeo qual lugar, qual região tá fora do Brasil tem muitos inscritos aí que comentam aí nos meus vídeos de fora fora do Brasil aí Uruguai, Portugal tá tendo uma zoada aqui ó festa de prêmios vai ter um bingo aqui ó tem uma bandazinha tocando ali ó vai ter um bingo aí um bingo tem um monte de carro já por aqui tem um monte de carro já por aqui show de bola uma vez eu marcando um bingo desse aí ganhei um prêmio mais quatro pessoas um ferro de engomar deu três reais e cinquenta pra cada um a cartela era cinco na época deu três e cinquenta pra cada um não deu nem pra pra comprar a cartela pra pagar a cartela vamos pegar aqui a direita essa rua aqui é a Maranguape vamos sair dela vamos finalizar ali na na boa sorte só tenho a agradecer a vocês meus amigos que gostam aí do nosso trabalho curta aí nossos vídeos chegamos aqui na na avenida boa sorte ó essa é a boa sorte valeu fui tchau